Parabéns pra vocês! Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra vocês! Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Joret! 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 Em inglês? Em inglês! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday dear Jared! Happy Birthday to you! Yeah! Que la muera! Que la muera! Que la muera! Ahhhhhhh meu larga Fareed Coitado do meu peito Eu já dei O que eu tô sofreria? O que é que você sofre? Agora vamos comer o resto do bolo Pessoal, agora vocês vão ir com esse pôo! Quero ver agora quem vai comer esse pôo! Tadinho! Kiss! 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 Vem pra cá! Is this love? Is this love? Is this love? Is this true love? Is this love? Is this love? Wow! Look at me! You too! Look at me! Nossa! Yeah! Que nojo que ficou o bolo! Vai encarar o bolo? Batista vai encarar lá! Batista vai encarar o bolo! Batista! Sobe, sobe, sobe! Ae! Bye, bye! Bye! Uh!